Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje exatamente 19 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Essa obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Vamos fazer a nossa prece de gratidão que será realizado pela nossa amiga Carla. Logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade de estudo, de trabalho e que saibamos aproveitar estes momentos de abrir nosso entendimento, de entrever essas ideias do pensamento, como ele alimenta nossos vícios ou nossas virtudes. Que saibamos escolher os alimentos da virtude e sempre contamos com a tua ajuda, com a tua luz, porque sem ela nada somos. Fica conosco hoje sempre, que assim seja. Em nosso último estudo vimos que são candidatos ao desenvolvimento mediúnico e já vimos três candidatos, excesso de sexo, excesso de álcool, excesso de comida. Como bem falou nossa colega Carla, né, nossa amiga. Os corpúsculos enegrecidos que criamos, não só pelo pensamento, mas pelas atitudes excessivas, no comer, no prazer desenfreado. E o Alexandre estava agora conversando com o André Luiz exatamente sobre os espíritas, né, quem são os, quem são os espíritas na tarefa de uma casa doutrinária. E a tia está comentando a fala do Alexandre prepara o lombo. Vamos lá, que os amigos espirituais nos conduzam. Dividem, inexoravelmente, a matéria e o espírito, né. Não, eu tô aqui, eu tô fazendo, mas não, o espírito tem nada a ver com isso. A gente não tem um pouco disso, a gente quer dizer que o fato da gente fazer fisicamente, isso não interfere no espiritual. Gente, quem faz é o espírito, não é a matéria. Matéria é uma roupa. A matéria, ela não pensa. A matéria, ela tem necessidades, necessidade, mas não desejos. A gente tem a necessidade de fazer o número um, fazer o número dois, a necessidade do alimento. Isso são necessidades. Desejos é do espírito. Divide inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Quando nós, estudantes da verdade, que quando ele fala da verdade, é falando da nossa essência, da vida verdadeira. Essa vida que nós escolhemos e que nós vivemos aqui na terra, é falsa. É mentirosa. Porque o que nós estamos atrás, os valores que nós buscamos, não são valores. Não são. A gente educa os nossos filhos pra ter coisas, pra ter título, ilusão. Nós corremos atrás 24 horas de ter dinheiro pra guardar a ilusão. Isso não nos torna melhor, isso vai nos tornar muitas vezes pior. Porque a gente acaba sendo escravo disso. Então é a vida ilusão. Qual é a vida verdadeira? É a vida que eu levo para me espiritualizar. Para me moralizar. Para me tornar um ser humano melhor. O resto é mentira. É engano. É falsidade. Quando nós, estudantes da verdade, porque quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós somos estudantes, nem estudante ainda. Quando ele diz nós aqui, ele está falando deles, Espíritos já nobres. Porque o estudante, ele se predispõe a aprender e a ir pra prática e a viver. Nós ainda somos ouvintes. A gente escuta e no nosso dia a dia, a gente faz tudo errado. Ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra. Espírito e matéria. Integrados na certeza de que toda a organização universal, universal, se baseia em vibrações puras. Alguma coisa está isolada? Não. Está tudo o quê? Interligado. Inegavelmente, meu amigo. E ele sorriu. Quem que está falando, hein? Alexandre. Quem é Alexandre, Aramita? É o instrutor dessa semana de aprendizado do André Luiz. O Espírito Superior? Sim, senhora. Inegavelmente, meu amigo. Sorriu. Não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Não quero. Não quero que todo mundo fique sério, todo mundo triste. Não é esse o propósito. Atender a santificada missão do sexo. Porque aqui, lembra que nós estamos aonde? Dentro de um? Dentro de um espírito. E o que é que estão estudando? Eles estão querendo ser o quê? Médiuns. Aí, nós caminhamos em três. Uma estava enrolada com a comida. O outro estava enrolado com o álcool. E o outro estava enrolado com o quê? Sete. Esses três pontos servem para a humanidade? Sete. Não é comum? É, sim. E tem gente que está enrolado com os três. E vai para a reunião mediúnica e quer aplicar paz. Quer participar da desobsessão. Tem uma vida sexual desregrada. Come que só não sei o quê. E bebe que só não sei o quê. E quer ir lá para a reunião. Que tudo dê certo. Um dia faz uma prece e vai. Um dia faz uma prece. Passa o dia santificando. Hipocrisia. Porque a gente caiu, até porque foi nos ensinado errado. Porque, às vezes, a gente tem o que ensina errado, né? Olha, no dia da reunião mediúnica. Olha, no dia que você for aplicar paz. Olha, no dia que você for. Você tem que se portar. Olha, você não pode isso. Você não pode aquilo. Meu amor, isso é hipocrisia. Não pensa que você vai se alimpar. Vou usar esse termo. Em 12 horas. E tu passa a semana todinha aprontando que nem um cão. Pensando tudo. Não vai. Isso é ilusa. É outra mentira. Então, se eu me predisponho ao trabalho. E se eu me predisponho à reforma moral. Isso tem que ser minha conduta diária. Porque eu sei. Eu já fiz esses cursos que fazem na instituição. E dizem, olha, no dia dá. No dia. No dia é o caramba. Não é no dia. É todos os dias. É todos os dias. Porque se eu faço esse movimento de todos os dias. De luta. De esforço. Pensamento positivo. Pensamento no bem. Todos os dias. Não chamar palavrão. Todos os dias. Fazer o bem. Todos os dias. Lutar contra... Todos os dias. Aí eu estou me alimpando. Aí eu estou em processo de evolução. Eu estou me iluminando. Eu estou mudando as minhas companhias espirituais. Eu estou mudando a minha sintonia. Eu estou angariando amigos no mundo espiritual. Como vai facilitar o meu trabalho na instituição espírita? Mas por um acaso Jesus só me chama para trabalhar na instituição espírita? Será que ao decorrer do dia. No meu ambiente profissional. No trânsito. Eu não sou chamada para ser o instrumento de Jesus em algum momento? Porque a todo momento nós estamos sendo um instrumento. A pergunta é de quem? Se tu agrides, tu está sendo o instrumento do mal. Do cão. Se tu fazes o bem, tu está sendo o instrumento do Cristo. Então a quem eu estou sendo o instrumento? Então não temos que quebrar esse paradigma. Que tem que ter essa ideia. De que é dentro da instituição espírita. Não. O planeta Terra é o templo de Deus. Na verdade. O universo é o templo de Deus. E em todos os momentos da minha vida. Eu tenho que estar me questionando. A quem eu estou servindo? Ao bem ou ao mal? Não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender a palavra. A santificada missão do sexo. Qual é a missão do sexo? Santificada missão do sexo. Qual é a função do sexo, gente? Procriar, fazer menino, fazer curumim, fazer cunhantã. É esse o propósito do sexo. Daí ele usar o termo aqui, olha. Santificada missão. Atender a santificada missão do sexo no seu plano. E você não tem nem que fazer pergunta. Não inventa. É isso. A função do sexo é fazer menino. Acabou. Qualquer coisa contrária deixou de ser santificado. Tem que perguntar alguma coisa ainda? Você pode não concordar. Isso é um problema seu. Mas isso não muda a lei divina. Onde já se viu criança rebelde concordar com o pai? E qual é a característica do planeta Terra? Rebeldia. Filho rebelde não concorda com o pai. Atender a santificada missão do sexo no seu plano respeitável. usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum, significa desvios espirituais. Está condenando o sexo? Não. Desde que ele seja feito dentro desse aqui, olha. Santificado. Santificado. Um aperitivo. Um aperitivo é o que, gente? O que é um aperitivo? É uma garrafa? É um cálice. Fazer a boa refeição é bom. Como que é bom comer um creme de camarão? Né, Anitta? É. Não, um prato de creme de camarão é gostoso. Comer um churrasquinho, um peixezinho, um jaraqui frito. Não tem problema nenhum. Mas lembra quando ele tocou no assunto alimentação? O que ele disse dela, hein? Quantidade de o quê? Carne, lembra? Carne, banha. Muito, não era pouco, não. Fazer boa refeição, de modo algum, significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força. Sim, porque quando você se alimenta, você gasta energia, sabia? Daí, por isso que depois dá bastante aquele cansaço. Por quê, meus irmãos? Primeiro, tu tem que martigar. Aliás, se tu for uma criatura mais ou menos com bom senso, tu já começou o trabalho fazendo a comida. Aliás, tu já começou lá no supermercado. Vem pra casa, guarda tudo. Porque supermercado é uma coisa engraçada. Tu tira da prateleira, põe no carrinho. Tu tira do carrinho, põe ali no caixa. Tu tira do caixa, devolve pro carrinho. Tu tira do carrinho, põe dentro do carro. Tira do carro, põe dentro da tua casa. Guarda tudo no armário. Lava o que tem de lavar. Depois tira tudo pra fazer a comida. Aí, quando você vai se alimentar, o trabalho pela... A martigação. O trabalho do estômago. Todo o nosso sistema digestório gasta energia. O sexo também. Os excessos representam desperdícios lamentáveis de força. Poxa, tu vai deixar aí teu sistema digestório se desgastando com o excesso? Os quais retém a alma, esses excessos, esses desperdícios, nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, se trancafiam nos cárceres de sombra. Livre é aquele que se libertou dos vícios e das paixões. Se carrega vícios, se carrega paixões, somos prisioneiros. Prisioneiro de opiniões. Prisioneiro de preconceitos. Os quais retém a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam... Porque é eu que me trancafio. Sou eu que me aprisiono. Os que se trancafiam nos cárceres de sombra... Não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não é fácil vencer. Não é fácil desenvolver percepções avançadas. Quem está dentro de uma sala escura, consegue enxergar direito? Não enxerga. Quem está trancafiado em suas paixões, quem está trancafiado em sua alimentação... Não consegue ver nada além do que a ponta do nariz dela. A gente sofre tanto por essa infantilidade nossa. Sabe? A gente sofre. É o inferno a nossa mente. Daí ele usa o termo prisão. Quantas coisas... Quantos sofrimentos de ordem moral desnecessários... Que a gente vai surtando e vai enlouquecendo. Poucos de nós passamos por provas. Mas muitos de nós conseguimos construir o inferno da nossa vida. Com as nossas neuroses... Com as nossas paixões... Com os nossos vícios. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva. Não é fácil desenvolver percepções avançadas. Ué? A pessoa está presa nisso, quer desenvolver mediunidade. Não consegue nem se auto perceber. Está preso. Como é que vai desenvolver faculdade mediúnica? Como é que vai ter percepção para captar pensamento de espírito? Não vai. Isso... Captar... Quando eu falo captar... Eu estou falando de forma consciente. Porque todos nós recebemos influências. Só que é inconsciente. Você tem certeza que é você. E mal sabe você que está sendo usada por um espírito, às vezes, perverso. E você nem se apercebe. Se achando. Está se achando. Então, não é. Agora, o médio consciente, ele identifica. Então, para identificar, você já tem que ter passado por essas cositas daqui. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva. Se a senhora quer dizer, então, que todos nos medem, não. Ele está falando aqui de uma mediunidade que constrói. Porque tem mediunidade que destrói. Tem mediunidade que cresce. Tem mediunidade que diminui cada vez mais. Diminui, como eu falo, o seu processo moral. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes. Sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes. Na sublime ciência do bem viver. Então, quando ele diz bem viver, a gente vive bem? A gente vive muito mal. Né, Augusto? A gente vive bem mal, diz o Augusto. A gente vive muito mal. Os terrícolas não sabem bem viver, bem aproveitar, bem crescer, sabe? Exclamou André Luiz. Oh, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Nós fomos advertidos, né? Porque o André Luiz está falando, está ouvindo de Alexandre. E o André Luiz está passando para a gente. A gente percebe. Se a gente lê corrido, a gente não identifica. Se nós formos lendo no ticadinho do Jaraqui, aí a gente vai observando a quantidade de chamada que ele dá. E aí o André diz bem assim, por que não adverti-los austeramente? Dá um tranco nesse povo aí e avisa. Aí eu só me lembro aqui da parábola do mal rico. Senhor, manda Lázaro lá avisar, Senhor. Olha a situação que eu estou, né? Para os nossos que estão lá. Olha, eles têm os profetas. Tem a Abraão. Mudou? Mudou não. Hoje a gente diz, olha, tem os profetas. E eu digo, tem Buda, tem Krishna, tem Sócrates, tem Lao Tse, tem Confúcio. Tem o próprio Cristo. Adiantou? E agora, Sérgio André Luiz, Sérgio Emanuel. Boa? Boa. Pentateuco, kardeciano. Sérgio André Luiz, Sérgio Emanuel. Resolveu? Se o senhor não deixou voltar antes, agora que não vai. É por isso. Por que que a gente diz assim? Para muitos, é a última vez, gente. Não tem mais o que se fazer. Vai dizer o quê? Poxa, se com tudo isso que tu estás ouvindo, não te esforça para se tornar um ser humano melhor, vai falar o quê? Não vai falar mais nada. Exílio. Ei, tá difícil. Então, peraí que eu vou mandar o ticadinho do Jaraqui. Vou te mandar. Ainda vê o... Peraí que eu vou te mandar o canal. O canal. É, ainda vê o ticadinho do Jaraqui. Que a gente fica tique, 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 tique aqui, bem no ticadinho. Então, a gente não tem mais desculpa. A gente vê que isso aqui realmente é para o André. É. Vê o que ele fez no Jaraqui. É para nós, né? Tronta no William. Sim. É aquilo que ele fez. Sexo, tudo. Tudo. Alimentação. E ele era médico. Bebida. 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 É mais ou menos uma parábola de Lázaro. É exatamente isso. Manda lá, senhor. Avisa, chama os teramensos e atenção deles. Vamos ver a resposta? Alexandre sorriu, benévo. E acentuou. Não, André. Tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O que é um espírito nobre, né? O que é um espírito nobre? Olha o processo de compreender a limitação do outro. Aí você lê isso aqui. Acabou com ler isso aqui. Aí diz, ó. Tá vendo? É que não tá no nosso tempo. Nem precisa ter pressa. Nem precisa ter pressa. Deixa eu só lembrar uma coisinha. O Alexandre tá na posição de um espírito nobre. Por quê? O espírito nobre, ele não desrespeita livre-arbítrio de ninguém. Outra coisa. A iluminação, ela não é uma imposição. Aqui nós estamos estudando e tá todo mundo apanhando. Mas é cada um que vai fazer o seu trabalho. E por que que a tia que tá aqui? Por que que? Porque eu sou um espírito igualzinho a vocês. A mazela que eu tô falando é a que tá dentro de mim e que todo mundo se identifica. Se fosse um espírito superior, talvez não viesse a falar. Por quê? Porque não vive mais. Eu vivo, eu sei do que eu tô falando. E a gente se identifica na paulada, como a gente diz. Porque eu também sou um espírito da terceira ordem. Então eu sei do que eu estou falando. Eu sei das mazelas que todos nós carregamos. Então o que que ele tá falando aqui? Respeitando o livre-arbítrio. Não se pode obrigar ninguém a evoluir. Quem é que pode se obrigar a se evoluir? A própria pessoa. Por isso diz o Evangelho. Seja manso, tolerante, paciente com os erros. Alheio e severo para convosco. Não passa a mão na cabeça dos teus erros, não. Porque detalhe, Alexandre já garantiu dele. Ele tá muito bem. Se a gente não muda, a gente vai continuar sofrendo. E a outra coisa que eu sempre reflito, sabe gente, assim, na minha luta diária, é porque nós temos dois mil anos de cristianismo. Nós estamos há dois mil anos ouvindo Jesus Cristo. Fora o que ele mandou os profetas. Então nós não somos novatos nisso. E Jesus falava bonitinho, mas dizia, são chegados os tempos. São chegados os tempos. Temos calma, estamos no serviço de evolução. E olha a palavra. Adestramento. Você tinha percebido essa palavra? Doce, meiga? Porque os nossos comportamentos são animais. São de animais irracionais. Você sabia que o animal morde? Quando não sai do jeito que ele quer? Você sabia que o animal tem ciúme? Você sabia que o animal tem sentimento de posse? Você sabia que o animal tem maior dificuldade em dividir? Ele não divide. Entendeu? Porque ele usou evolução e adestramento. O adestramento é uma forma de educação pela repetição constante. Um adestrador, quando ele vai ensinar, que a gente fica em temcão, sabe? Quando ele vai ensinar, ele diz, olha, eu estou ensinando. Mas você precisa repetir isso constantemente. Porque se você parar, ele volta. Então a gente ainda precisa se adestrar, se acostumar a fazer isso até ser nosso, né? Por isso, né, Mita? Muito bem lembrada, Aramita. Queria ter uma filha assim. Não. Mas é para a gente lembrar, sabe, Aramita? Que a gente vem repetindo as mesmas lições. É o que os espíritos dizem há milênios. Não é a primeira vez que a gente está lidando com isso. Nós já estamos há milênios. Nós já estamos há milênios. E vou contar uma coisa que vocês vão ficar chocados. A gente vai morrer, tá? E não vai demorar, tá? E não vai demorar. Eu já tenho 50. Mas não é, gente. Você para vai pensar. A gente vai morrer. Então ele diz assim. Nossos amigos não são rebeldes ou maus. É muito meigo, ele é muito doce. Já o Emmanuel vem bem assim, ó. Espíritos rebeldes, né? Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, a ajudá-los num caminho educativo. Mas quem que vai sofrer as consequências? Somos nós. Quanto mais retardarmos, mais sofrimento. Faltou o que ele disse. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. E enfermos. Desorientados, né, Aramita? Estão espiritualmente desorientados e doentes, sim. Não tem direção espiritual, né? Está só pensando só na terra. É, e assim. Quando ele fala nessa... Desorientados e enfermos. Porque o orientado, ele sabe o caminho? Não. Não sabe. Não é, porque às vezes... Sabe quando se diz assim, fulano? Você vai aqui, você vai direto. Aí você vira à esquerda. Continua. Mais na frente, tu vira à direita. A pessoa está olhando bem assim para ti. Desculpa. Quem está lá, quem está pelo canal, não vai acompanhar o meu gesto, né? Eu estou aqui fazendo movimento. Quando a gente explica para a pessoa, a pessoa fica balançando a cabeça e piscando. Tu jura que a pessoa está entendendo, né? Quando ela sai de lá, ela fica olhando para um lado e para o outro. Ela não processou nada. Então, muitos de nós estamos nessa condição. Desorientado. A gente escuta. Mas é como se estivéssemos com os ouvidos tapados. E a gente continua desorientado no nosso dia a dia. E enfermo porque ele está falando aqui da enfermidade espiritual. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Porque daquele grupo, alguém estava incomodado com as suas mazelas? Não, não, não. Eles estavam incomodados porque não desenvolveram a faculdade. O orientador deixou de sorrir e acrescentou. É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base. Alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios. Mas, gradativamente, compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade. E sim, conquistas do espírito para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas dos trabalhos necessários com a auto-educação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só com os nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes, inconscientemente. Os terros e embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas e, ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Muito bom, né? Precisa nem comentar esse último, né? O quê? É, Alexandre, é verdade. Que sonham edificar maravilhosos castelos. Não sonhamos? A gente quer ser um Chico Xavier, tem gente tão besta que já começa a psicografar, já quer publicar o livro. Aí tem aqueles que já querem abrir o Centro Espírita pra receber mensagens de saudades. Não é verdade? Não é verdade? Castelo. Tem aqueles que querem abrir uma instituição com 3 mil crianças, né? Castelo. Sem base. Sem base. É por isso que abre hoje e fecha amanhã. É por isso que começa hoje e amanhã. Aliás, começa hoje e antes do terminar do dia já desistiu. Porque não tem base. Pra um trabalhador perseverar até o fim só se tiver base. É a fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Não construa tua casa sobre a areia. Construa ela sobre a rocha. É a base. E ele vai falar que base é essa. Alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprio. Alcançar imensas descobertas exteriores. O Espiritismo é uma imensa descoberta exterior? A gente não aprende? Não são lições maravilhosas? A pergunta é sem estudarem a si próprios. Eu tô pegando todo esse material e trazendo pro meu mundo íntimo. Como é que, tia? Que legal, tia, isso. Mas, tia, pelo amor de Deus, me diz como é que eu faço isso no dia a dia. Tia, constantemente, te autoavalia. E lembra do que tu estudou. Estudei ontem isso. Olha como é que eu tô fazendo. Olha o que eu tô pensando. Olha como eu estou me portando. Isso é pegar o conteúdo e trabalhar o teu mundo íntimo. Gente, a gente fala em autodescobrimento. A gente fala em autoavaliação. E o povo acha que é entrar em posição de lótus e ficar lá. Conhece-te a ti mesmo. Só tem uma pessoa com capacidade de saber exatamente quem tu és. Tu mesmo. Porque nós sabemos as nossas intenções. E não acredita na mentira que tu criaste sobre a tua personalidade. Porque, às vezes, a gente cria uma personalidade e a gente tem certeza que ela existe. E a gente fica se auto-sabotando. Então, a gente precisa fazer esse movimento aqui estudar a si próprio. Então, tudo que tu fizer, te avalia. Se você decidiu ir para a sopa hoje, te questiona lá no cantinho da tua mundo íntimo. Por que que eu estou indo para essa sopa? Se você decidiu dar um relógio para a Mita, você se questiona qual a minha intenção ao dar o relógio para a Mita. Se eu disse não naquela hora para fulano, eu me questiono. Por que que eu disse não? Nesse momento, eu não posso usar subterfúgio. Nesse momento, eu não posso me justificar em nada. Ah, não. Fiz isso por causa disso. Por causa disso. Justificar é manter-se na ignorância de si mesmo. Então, a gente se questiona o que está por detrás. Qual foi a minha intenção? Porque nesse movimento, nessa pergunta, nesse perguntar, é que a gente vai obtendo as respostas. Então, é necessário fazermos isso? Claro que é. É indispensável. E é um diálogo indígena. Olha, gente, nós mulheres, a gente fala demais. Isso é um fato. E detalhe, a gente fala muito e muita besteira, porque às vezes a gente perde muito tempo falando nada com coisa nenhuma deles. Os homens também falam. Mas nós também falamos muito. Então, a gente tem uma necessidade de estar falando. Fecha um pouco a matraca, porque quem muito fala, pouco escuta. fecha um pouco essa matraca e conversa contigo. Volta essa matraca para dentro de ti e comece a fazer pergunta para ti, para te conhecer. Se eu que quero fazer a reforma em uma casa, eu só consigo fazer a reforma dessa casa se eu souber exatamente aonde está os pontos nevrálgicos. Eu preciso saber. Se eu não souber, eu não tenho como fazer a reforma. Quando se fala em mundo íntimo, é a mesma coisa. Qual é o meu ponto nevrálgico? Aonde que está a minha maior encrenca? Eu tenho que trabalhar isso. Entende, gente? Não trabalha na máscara, porque a máscara também vai ficar. Quando a gente desencarna, as máscaras ficam. Você vê que André Luiz levou, não foi? Ele achou. Mas quando ele chegou lá, ele percebeu que ele não tinha mais como usar máscara. Para finalizar. Sem estudar a si próprio, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim o quê? Conquistas do Espírito. Para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas. De quê? Dos trabalhos necessários, com a auto-educação sistemática uma vez ou outra. É algo o quê? E perseverante. Quando eles falam aqui, tem que aguardar o tempo de cada um, ele fala do coletivo. Então, o coletivo, ele é lento. até a gente perceber uma mudança no coletivo, isso demora. Mas isso não quer dizer que no individual seja lento. Isso vai depender de cada um. Excetuando-se, excetuar é o quê? É mais, é menos, diferente? Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, que são, né? São bons companheiros de luta. Então, ele chamou eles de quê? Criança. E aquilo que ele acha legal, na verdade, é uma ilusão. São bons companheiros. Mas, olha, tirando essas ilusões deles, eles são legais, né? Companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, porque são criança, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam. Eles já estão lá, né? Se predispõem aí à casa espírita, né? Uma vez ou outra, mais vão, né? Pela cooperação que nos prestam, muitas vezes, inconscientemente, eles nem sabem que estão sendo úteis, né? É tão legal que o bom espírito ou o senhor da vinha aproveita até o nosso trabalho vagabundo, né? Então, eles estão cheios de defeitos, fazendo muita bobagem, só querem ser médios por orgulho e vaidade, mas ainda estamos cuidando deles. Aproveita tudo. Não fale, meu filho Augusto. Não fale. Porque vamos cair naquela coisa imperfeita, mas não inúteis, né? Não eternamente. É. Os termos embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que os seus pastos sejam vacilantes no caminho, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Aí ele já dá o próximo capítulo. O que é isso? O que? Como? O que é isso? cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente. Como é que está o lombo? Bom. E os nossos irmãos que estão acompanhando pelo canal, como é que está o lombo? lombo é educado, é para educar. Para educar, é para educar. Para fazer um bom curativo, às vezes você precisa tirar a crosta, senão não sara. Então, precisa às vezes. Tirar a crosta, não é, Aramita? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando nós, estudantes da verdade, quando ele fala da verdade, é falando da nossa essência, da vida verdadeira, essa vida que nós escolhemos e que nós vivemos aqui na terra, é falsa, é mentirosa, porque o que nós estamos atrás, os valores que nós buscamos, não são valores. não são. A gente educa os nossos filhos para ter coisas, para ter título, ilusão. Nós corremos atrás 24 horas de ter dinheiro para guardar ilusão. Isso não nos torna melhor, isso vai nos tornar muitas vezes pior, porque a gente acaba sendo escravo disso. Então, é a vida ilusão. Qual é a vida verdadeira? É a vida que eu levo para me espiritualizar, para me moralizar, para me tornar um ser humano melhor. O resto é mentira, é engano, é falsidade. Para ser o instrumento de Jesus em algum momento? Porque a todo momento nós estamos sendo um instrumento. A pergunta é de quem? Se tu agrides, tu está sendo o instrumento do mal, do cão. se tu fazes o bem, tu está sendo o instrumento do Cristo. Então, a quem eu estou sendo o instrumento? Então, não temos que quebrar esse paradigma, que tem que essa ideia de que é dentro da instituição espírita. Não. O planeta Terra é o templo de Deus. Na verdade, o universo é o templo de Deus. E em todos os momentos da minha vida, eu tenho que estar me questionando. A quem eu estou servindo? Ao bem ou ao mal? Livre é aquele que se libertou dos vícios e das paixões. Se carrega vícios, se carrega paixões, somos prisioneiros. prisioneiros prisioneiros de opiniões, prisioneiros de preconceitos. Eu sei das mazelas que todos nós carregamos. Então, o que ele está falando aqui? Respeitando o livre-arbítrio. Não se pode obrigar ninguém a evoluir. Quem é que pode se obrigar a se evoluir? Nós. A própria pessoa. Por isso diz o Evangelho. Seja manso, tolerante, paciente, com os erros alheios e severo para convosco. Conhece-te a ti mesmo. Só tem uma pessoa com capacidade de saber exatamente quem tu és. tu mesmo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? vamos então agradecer, fazer a nossa prece de gratidão. Vem, Augusto, orar para a gente. Vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de gratidão por mais um dia de trabalho e de gravações desses estudos. que essa equipe essa é uma equipe. É uma equipe que Jesus convidou e todos nós trabalhamos com muito amor para compartilhar essas lições com todos vocês. então, para nós é uma alegria muito grande estarmos reunidos e mais um dia de trabalho em nome do Cristo Jesus. Amado Mestre Jesus, aprendemos aqui nos estudos que o estudo é um trabalho. Trabalho esse íntimo de reforma moral ao qual nos leva a refletir sobre nossas atitudes e atos diários e nessa reflexão Mestre Amigo Jesus que ela não se dê só aqui no estudo mas no nosso dia a dia buscando através desses exemplos vivos que possamos Mestre Amigo Jesus fazer as reformas que necessitamos buscando a nossa melhoria e em cima disso a nossa ligação ainda mais íntima para contigo e em cima de tudo isso Mestre só te agradecemos essa oportunidade que tu nos dás que é o estudo esse trabalho trabalho maravilhoso ao qual todos nós aqui presentes buscamos todas as segundas e sextas-feiras estar presente estar presente contigo com muita alegria para aprendermos e buscarmos exercitar no nosso dia a dia obrigado Mestre e fica conosco hoje e sempre que assim seja e sexta-feira Amém.